Maré alta em Aracaju, vários pontos ficaram alagados na capital e a população teve que lidar, mais uma vez, com os transtornos. Tem que botar o pé na água, ou a moto, ou até a carroça. Nem a equipe de reportagem escapou e teve que molhar o sapato. A maré tem atingido a zona norte de Aracaju com grande intensidade. Aqui, na casa da minha mãe, alaga tudo, enche tudo, molha tudo. É a água, entra no quintal, ou entra dentro dos quartos, molha tudo, encharca tudo. Quando enche, Stephanie fica ilhada dentro de casa. A residência dela fica bem ao lado do rio. O pequeno Arthur nem pode sair, porque o perigo está bem na porta. Ele fica a messe, né? Ele tem quantos anos? Tenho um ano. E como é a situação dele quando enche aqui? Ele quer sair, vai ficar na porta, mas não pode. É perigoso. É. E se tiver uma emergência, não tem como sair de casa. A Cristiane está grávida de nove meses, e essa situação já preocupa. A gente está colocando muito aterro, mesmo assim está invadindo por conta da construção. Chega até o nível da calçada agora. Já estou com medo de entrar dentro de casa, porque toda a maré de março nunca chegou a invadir essa quantidade de água. Segundo os dados da Marinha do Brasil, este é o pior momento, por volta das 4h10, quando a água começa a encher. O pico da maré alta ficou acima dos dois metros. E segundo os moradores do bairro Bugio, onde estamos agora, a situação nunca foi tão ruim. Esse foi o pior ano que encheu foi esse ano, esse ano agora que nós estamos. Uma manhã sofá, manhã guarda-roupa, manhã tudo. Já joguei um guarda-roupa fora, que molhou tudinho por baixo, acabou tudo. E não só na Zona Norte. O problema já havia sido registrado por nossa equipe ontem, no bairro 13 de Julho, mais ao sul da capital. E por lá, também não tem ninguém satisfeito. Isso é um absurdo, porque aqui tem as residências, tem o pessoal que tem um comércio aqui, o pessoal que colocou as mesinhas aqui para poder usufruir do jogo hoje aqui, não pode.